Gurupi liberou a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para profissionais da saúde e idosos com mais de 50 anos. As doses estão disponíveis para estes públicos desde ontem. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, podem receber essa vacina pessoas que tomaram a primeira dose de reforço, a terceira dose, há pelo menos quatro meses. Quem estiver em atraso deverá primeiro completar o esquema vacinal dentro dos prazos de cada imunizante. As doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde da cidade. Os moradores precisam levar apenas os documentos pessoais, cartão do SUS e de vacinação, onde conste o registro da última dose da vacina. É obrigatório o uso de máscara nos ambientes hospitalares. A Secretaria afirmou que a cidade vem registrando baixa procura pelo reforço. A média nacional para a terceira dose é de 44%. . . .